Olha, ainda falando sobre o Rio Madeira, o desbarrancamento no Rio Madeira deixa famílias em alerta. A Defesa Civil segue monitorando a situação, mas os cuidados devem ser redobrados para o fenômeno Terras Caídas, que já atinge a maioria das comunidades daquele entorno. Com a cheia do rio, nem os barrancos, nem árvores suportam a força da água. A Defesa Civil mantém a fiscalização para garantir a segurança de quem vive nas comunidades às margens do rio. A preocupação é principalmente com as crianças, que a gente não tem controle de manter eles dentro de casa. Isso aqui sempre eles brincarem, inclusive nesse campo aqui, como vocês veem, isso aqui é deles ficarem brincando. E nesse período que não tem aula, a gente redrova o cuidado, mas mesmo assim não tem jeito de controlar esse tanto de crianças que tem aqui. A Casa da Maria está a 20 metros da margem do rio. Ela mora na comunidade Boa Fé. Por aqui, o cuidado é redobrado. O desbarrancamento assusta e a agricultora fica em alerta para não ser pega de surpresa. Meu medo é de chegar lá na minha casa. E aí a gente não tem para onde ir. E é de uma hora para outra, né? É de uma hora para outra. Cai de dois, três metros de terra, assim, chega faz medo. E se fosse de pouco, mas cai de muito. Aí faz medo para a gente. A maior preocupação dos moradores aqui dessa comunidade é com as crianças. Elas passam o dia brincando, correndo para lá e para cá, às margens do rio. E quando não estão por aí, elas ficam aqui nesse campinho, batendo uma bolinha. Mas o perigo mora bem aqui mesmo. Nos últimos cinco dias, dez metros do barranco foram engolidos pelas águas. E a erosão continua avançando. Foi aqui que o neto da dona Maria Conceição quase perdeu a vida. Ele caminhava à beira do barranco quando ele cedeu e a criança caiu. Por sorte, ele não foi soterrado e nem levado pelas águas. Diante que eu vi, meus filhos, meus filhos caíam aí, né? Eu chorei por causa do meu bichinho que quebrou o braço. Aí eu fiquei perdida, né? Eu não sabia o que eu fazia, que minha filha estava para a maternidade também. Aí estava tudo coisa, né? Uma resgraça dela, a outra tia dele pegou e levou ele. Até hoje o bracinho dele é torto, assim, ó. Porque a menina, você sabe, né? A menina nunca se quieta para estar quietinho. Cada vez mais perigoso, então, né? É, cada vez mais perigoso. O perigo também vem das árvores, que sem sustentação às margens do rio podem cair. Esta área foi condenada pelos engenheiros da Defesa Civil e por isso foi isolada. Uma placa de aviso foi deixada para alertar os moradores que devem ficar bem longe do barranco. O trabalho que tem que ser feito aqui é contenção, né? Nós iremos fazer um laudo, encaminhar esse laudo para várias autoridades, né? Para verificar o que possa ser feito, né? Levando em consideração o risco iminente que está aqui. Mas a Defesa Civil, ela verifica a vulnerabilidade que está a família. Correndo risco, a gente já faz a retirada e encaminha para as secretarias cabíveis. Só antes da Meire contribuir com a gente, por favor, pode cortar para cá. Antes da Meire contribuir e seguir com o jornal, eu quero só lembrar, aliás, primeiramente, parabéns ao Paulo e a toda a equipe por mais essa reportagem. Lembrar que Calama está vivendo o mesmo problema já há muitos e muitos anos. Calama está... o que já avançou, o que já desbarrancou, o que a erosão já comeu de Calama é impressionante. E a gente até agora não viu uma solução para o problema. Isso aí já vai por uma década. Já fomos lá, fizemos reportagem. O dia que pudermos, Copaná, vamos dar outra descida lá para Calama, seguindo a mesma toada de reportagens muito bem feitas, por todos da nossa equipe, é bom que se diga, porque eu tenho curiosidade de ver o que está acontecendo na Zona Ribeirinha e certamente o nosso telespectador também. Isso aí é um pedaço da nossa rondônia. E nós queremos saber o que está acontecendo e certamente vamos ajudar, porque as autoridades não vão lá para ver, não. Não sabem como é que está acontecendo, como é que estão vivendo os nossos ribeirinhos. Aqui na beira, aqui dentro de Porto Velho, eles não sabem. Fico sabendo pela televisão. Está aí o recado.